Olha quem chegou, o cliente de nota mil, junto com o bebezão aqui, olha aí, já pegou a traquina, né? Olha aí, já tá pegando a traquina, aproveitando a Black Friday? Tá alguma coisa, filho? É? Tudo bom? Vai, filho. Pode pegar, pega mais biscoito, pode pegar que o seu pai vai pagar pro seu. Traquinas, R$1,19, barato demais. A Black Friday tá bom? O que vocês acham? Tá ótimo. Bom demais, né? Excelente, né? Tem que aproveitar, né? O Japão tá arrebentando. O melhor da região. Isso aí. Black Friday, o Japão fazendo a festa e o nosso cliente aí vem comprar o que ele precisa pra sua casa, produtos de qualidade. Olha só, margarina quali da Sadia, R$2,99. R$0,79 leva o miojo da Nissin, hein, gente? Até as nove da noite, a Black Friday continua, amanhã também continua. Então aproveite, vem pra cá, vem aproveitar. Molho de tomate 89, deve ter gente.